Olá meninas, tudo já é com vocês. Hoje eu vim trazer este lacinho aqui. Esse aqui é o laço para descatar vento, certo? Como está na maior moda e na alta, esses coraçãozinhos feitos com essas florzinhas. Só que essa florzinha minha, ela é bem pequenininha, tá? Ela é menor do que essa que as meninas estão usando aí nos lacinhos, fazendo os coração de feltro. E no caso esse aqui, ó, tá vendo? Essa aqui minha já é um pouquinho diferente o modelo. Eu fiz esse aqui. Caiu uma pérola aqui, vou colocar. Esse aqui eu vou fazer um outro vídeo, tá? Então, só que eu vou fazer ele menorzinho e vim trazer no catavento. Um pouquinho diferente do que as meninas estão fazendo. E as minhas florzinhas são essas bem pequenininhas aí, ó. Elas são bem menorzinhas do que essas daqui. Tá vendo a diferença? essa? Pois é. Eu não tenho, como é que se diz? É molde para fazer o coração. Então, eu pego um pedaço de feltro e eu faço o tamanho do coração que eu queira fazer, certo? Eu estava cortando assim, ó. Nem risco, às vezes. Às vezes eu risco, às vezes eu não risco. Mas pra quem sabe, não sabe fazer, risca aí um molde. Faz um molde aí de coração, um papelão, tá? Veja aqui onde foi que ficou tronche, eu venho a jeito. Então, aqui eu vou vou vazar ele. Mas quem tem aí o molde, né? Fica bem mais fácil, bem mais prático, porque já fica no tamanhozinho certo que vocês queiram fazer. Como eu não tenho, então eu saio improvisando aqui. E vou fazendo a olhômetro mesmo. Esse daqui, ó, é um pouquinho. Não, tá do mesmo tamanho. Deixa eu ver aqui. É, tá do mesmo tamanho que aquele. Tá? A mesma coisa eu faço. São dois pedacinhos, né? Dois formatozinhos de coração. Se eu curtei os dois ali junto. E aqui, ó, ele ficou menor, ficou maior. Então, eu vou ajeitando, dois pouquinho. Então, nem precisa, ó. É só colar aqui um no outro. Certo? Eu vou colar com cola de quente mesmo. Vou deixar esse tamanho. Faço assim. Depois, eu impermeabilizo o feltro. Quando já com o laço já pronto mesmo, vai ficando durinho. Vai ficando do jeito que a gente quer. Então, o formato coração, o tamanho, vocês que decidem o tamanho que vocês querem. Certo? Eu fiz um aqui que ficou um pouquinho já maior. Tá vendo? Esse aqui já tá um pouquinho maior. Então, esse aqui eu vou fazer com outro modelo de laço. E eu não vou fazer na... Como é que se diz? Na tiarinha, não. Na... Ô, gente. Que assim, não. No arcozinho, não, tá? Eu não vou fazer no arcozinho, não. Vou fazer um laço simplesinho mesmo. Um laço... Aquele laço catavento. Pode ser num... Em outro lacinho que vocês queiram. Então, fiz assim, olha. E vou colar minhas florzinhas aqui. Tá? Vou colar aqui. Então, vamos ver as cores que eu vou usar. Certo? Vou usar um rosa pink aqui. Vou fazendo isso em todas as voltas e vou intercalando. Vou fazer colorida essa. Também não vou colocar meia pérola no meio. Porque a meia pérola que eu tenho aqui é um pouquinho grandinha. Esse daqui, ó. Tá vendo como ficou? Um pouquinho. Eita, tá desfocando, né? É um pouquinho grandinha pra essa flor. É melhor pra outra. Essa aqui, como eu não tenho outra pérola maiorzinha. É, eu não tenho. Então, vou deixar essa sem pérola, certo? E vou fazendo as minhas florzinhas coloridas. Tá? Vai ser tudo colorido aqui, ó. Uma laranja, uma verde. Uma rosa. Vou fazendo ela todinha e já volto com ela pronta. Só um minuto. Então, voltei aqui. Certo? Voltei. Deixa eu dar só uma seladinha aqui. No coração, na parte de feltro. Pronta aqui, olha. Já fiz meu coraçãozinho. Tá vendo aqui? Depois eu vou organizar ele aqui direitinho. Então, agora vamos pra o laço, certo? O laço, vou fazer o laço catapento. Deixa eu ver quantos centímetros eu vou fazer isso. Vou fazer esse com... Então, vou fazer aqui, olha. Com trin... Aqui tem 40 centímetros, certo? Um catapento de 40 centímetros. Eu vou fazer ele sem ser no gabarito. E vamos fazer isso. Vou trazer aqui, olha. Um pra cá e outro pra cá. Tá vendo? Pera aí que eu já volto aqui. Então, bota... Pega a fita aqui, olha, no meio. Tá? E faço isso aqui, olha. Aqui tá a fita. Vem esse pra cá e este pra cá. Assim. Ui! E vejo aqui o meio dele, certo? Deixa eu ver aqui, vai estar certo. Pronto. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito pontos. Ok? É um laço simples de fazer. Todo mundo sabe, já. A gente usa ele como base. Só que esse aqui, ele não vai ser a base. Vai ser ele mesmo. O seu laço catavente com o coraçãozinho de flor. Aqui, eu faço isto... Na ponta e na outra ponta também. Tá vendo assim? É só selar... As pontas. Assim. A neta tá ali falando, gritando. A filha falando, gritando. É assim mesmo, gente. Espera aí que eu já volto. É assim mesmo, gente. Vai gravar. Sempre tem alguém atrapalhando. Aqui o bico de pato. Venho aqui. Certo? Venho com a fita de acabamento. Coloco aqui. Dá pra não queimar os dedos. Deixa eu só enrolar aqui, gente. Que eu já volto. Pronto, gente. Já botei aqui. Já enrolei aqui. Certo? Pronto. Tá aqui. Esse é o laço catavento. Aí, eu venho com o meu apriquizinho que eu fiz aqui do coração, olha. E colo. Passo essa colagem aqui. Vejo aqui assim, olha. Boto essa pontinha aqui no meio do laço. Colo ele aqui. E está meu lacinho catavento com o apriquizinho de coração de flores. Não vou botar o nome de laço coração, não. Porque eu já tenho um laço aqui com esse nome. Então, vai ser o catavento com o catavento coração. Tá aí, gente. Bem simples de fazer. Fácil. Façam o tamanho que quiserem. Esse aqui ficou menorzinho. Tá vendo? Até a ponta desse. Já veio pra esse lado. Esse já veio pra esse. Tá vendo? Cada um faz de um jeitinho. Importante fazer o laço e criar aí. Sejam criativos. Certo? Aqui eu não tenho pérolazinha. Essa pérolazinha é muito grande. Pra o tamanho da flor. Vai ficar sem pérola mesmo. Depois eu vejo que eu coloco no meio. Então, vai ficar assim mesmo. Tá aqui, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem da dica. Certo? E façam o lacinho de vocês aí. Fiquem com Deus, gente. E vamos ver o próximo que eu vou fazer. Ui, beijos.